E a Superintendência de Cultura aqui de Pouso Alegre vai abrir na próxima segunda-feira as inscrições para a Lei de Incentivo à Cultura. Serão mais de 800 mil reais para projetos de diversos segmentos culturais aqui em Pouso Alegre. A gente confere agora como que você pode participar. A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Cultura, publicou nesta sexta-feira o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A Lei, que completa 22 anos em Pouso Alegre, abre o edital da modalidade Fundo de Projetos Culturais, que é destinado a empreendedores, microempreendedores individuais, associações, organizações sem fins lucrativos e até mesmo empresas que atuem no segmento de arte e cultura com sede em Pouso Alegre. As inscrições iniciam dia 9, segunda-feira, e elas são 100% online. Podem se inscrever projetos nas mais variadas linguagens artísticas, como teatro, cinema, fotografia, artes plásticas, artes visuais, dança e muitas outras. E para se inscrever, o proponente deve acessar o site da Prefeitura, baixar o edital, ler o edital na íntegra e se inscrever através dos links que estão disponíveis no próprio edital. A expectativa é que esse ano a gente receba um volume grande de projetos, já que nós atualizamos o teto financeiro dos projetos, que agora podem solicitar até R$ 40 mil dentro desse edital. A expectativa é que tenhamos excelentes projetos acontecendo, sendo oferecidos à população nesse ano de 2023. A expectativa é que tenhamos excelentes projetos acontecendo, sendo oferecidos à população nesse ano de 2023.